Fala aí mais um vídeo do canal Clashon e hoje eu tô aí com a Ana Júlia, fala Ana Júlia E aí galera? E a gente vai fazer um vídeo de cartas masculinas contra cartas femininas E quem será que vai vencer galera? Vou mostrar meu deck pra vocês Esse é o meu deck, mas a gente odeia enrolação aqui no canal Clashon Então já vamos, vai, solicita logo Ana Júlia, solicita logo e vamos fazer essa batalha épica Bora Vamos ver quem vai ganhar isso daí mano Eita caraca, vamos lá Eita A Ana Júlia é malandra, ela vai olhar não Eu já não tô vendo Tá, não vale ver as cartas hein Tá Não vale olhar Começou com a princesinha Véi, o que tu vai fazer com essa princesa velho? Errou Vamos colocar isso aqui ó Eita, errou Vai, gruda, gruda, gruda Ah, agora eu tô ferrado O que eu vou usar pra parar as três mosqueteiras? Ou quatro mosqueteiras Eita Para logo Isso Caraca, vou perder a Tony rapaziada Meu Deus véi, ferrou Por essa eu não esperava, eu tô levando uma surra aqui As mulheres são muito fortes rapaziada E tem alguém torcendo pra mim Pois é Ai, ai, ai Não, maldita Leva Ferrou galera Ferrou rapaziada Meu, vou tomar umas três coroas na cabeça aqui Caraca, mano A peca é muito bolada rapaziada Leva logo essa peca Não, 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 não Vai, vai Isso Caraca Porra 3 a 0 Tomei três coroas Que deck apelão Que deck apelão galera Eu acho que esse vai ser o vídeo mais rápido aqui do canal Tomei três coroas pra mim, irmã Já deixa o like galera, ó Eu vim do Lucas Cara, a gente vai voltar E a gente vai se vingar Então já comentem aí Que desafio vocês querem que eu faça com a Ana Júlia Ela me deu uma sua de três coroas E eu não tô aguentando isso, cara Então Falou, velho Fui Tomei três coroas 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 Obrigado.